Um casamento de diferenças. Eu acho que ele não está reconhecendo o meu sotaque, seu Sebastião. Ela é a repórter simpatia. Agora sou eu. Ele e o sério. A antagonia dos jeitos não é só na questão de resolver problemas. Eu sou mais emoção, ele é mais razão. Então ele diz, ei, mundo de Alice, volta aqui. Eles vão contar como equilibram essas diferenças aqui no programa. E ainda, por que os homens acham mais fácil substituir a esposa e desistir do casamento? Acabou justamente pelo motivo de ficar sendo monitorado 24 horas. Quando é que um casal começa a separar? Muita gente pensa que é quando o marido ou a esposa prepara a mala e sai de casa. Ou quando, na frente do juiz, assina o divórcio. Mas a verdade é que para chegar em qualquer um desses dois pontos, muita coisa aconteceu antes. E quando essas coisas estão acontecendo, fica difícil se distanciar e encontrar a melhor saída. E é exatamente o que está acontecendo com essa nossa aluna que pediu a nossa ajuda. Vejam a situação que ela está passando. Eu sou casada há cinco anos. No início, tudo era maravilhoso. Não existiam críticas, brigas. Quase nunca tínhamos. Mas de uns tempos para cá, tudo está diferente. Vai embora daqui! Vai embora daqui! Só desentendimento. Ele chega a dizer que não me ama. Me manda ir embora diversas vezes. Eu o conheci e no período de um ano nos casamos. Foi tudo bem rápido. Estávamos apaixonados e queríamos ficar juntos logo. Eu acho que eu errei aí. Deveria ter esperado mais para poder nos conhecermos melhor. Ele só me despreza. Tem uma briga e pronto. Fica sem falar comigo duas, três, quatro semanas. Eu não sei o que fazer. Por diversas vezes, eu penso ir embora mesmo. Mas não consigo desistir. Fico sempre na esperança que ele mude. Quando converso sobre o porquê de ele me tratar desse jeito, tão mal... Olha pra mim, a gente precisa conversar. O que você quer? O que eu quero? O nosso casamento está horrível. Horrível aonde? Você está feliz? Ele nem liga. Diz que não quer falar sobre isso e que o problema sou eu. Que eu deveria ir embora logo. Vai embora! Sai da minha vida, então. Ele só se diverte quando está no computador, no videogame. E eu fico sempre de lado. Tô jogando. Atenção pra mim. Não dá pra ficar de frescorinha. Eu tô acabando o jogo aqui. Dá um tempinho. Se eu peço, ele diz que eu sou uma mulher chata. Eu não sei mais o que fazer. Fico buscando resposta pra essa situação, mas eu não encontro. Eu não sei se o melhor é realmente ir embora. Se a pessoa que está comigo não me ama e de repente... Eu estou forçando uma coisa que já chegou ao fim. Será que eu sou errada? Que o problema sou eu, como ele fala? Então, não se desespere. Vamos, então, usar a cabeça pra resolver essa situação que vocês estão vivendo, né? É, a primeira pergunta é por que vocês brigam, né? Porque você não foi muito específica em relação a isso. Nós não sabemos por que vocês brigam. A outra questão também é por que... Será que você está sendo um pouco carente demais? Porque não tem uma coisa que afasta mais ainda o marido ou o namorado. É uma mulher carente, né? O que a gente nota é que ele já se desligou do casamento, por alguma razão. E essa razão é provavelmente um problema mal resolvido entre os dois. Então, isso faz com que ele se feche. Então, há um problema aí na raiz que está mal resolvido. O problema não é a falta de atenção. O problema é o que causa ele ser assim. Não ter vontade de dar atenção a você. Então, você tem que chegar na raiz do problema. Como fazer isso? Procure lembrar quando que as coisas estavam bem e como que elas começaram a ir mal. O que aconteceu? Você tem que procurar saber o que gerou essa frieza em primeiro lugar, né? Então, essa é a primeira parte. E essa questão da emoção, que ela está mostrando muita carência, a gente vê que ele está desligado do relacionamento, mas, ao contrário, ela está extremamente ligada nele. Então, ela acaba sobrecarregando de atenção, de pressão, de carência. E isso é um tiro no pé, porque quanto mais ela faz isso, menos ele quer ela por perto. É, e outra coisa que afasta muito o seu cônjuge é você se fazer de vítima. Isso mostra uma fraqueza. Você está sempre chorando, você está sempre reclamando, triste. Isso tira toda a sua beleza, toda a atração e acaba fazendo o seu marido não querer nem conversar com você. Porque ele sabe, se ele começar a conversar com você, se ele falar algumas verdades, provavelmente você vai chorar. E ele não sabe fazer com a esposa chorando, a não ser ser frio e fazer você ferir, ser ferida mais ainda. Então, você tem que ser racional com o seu marido. Parar de chorar e falar com ele, tratar da situação no nível dele, no nível racional. Ou seja, sem cobrar, mas perguntar a ele o que ele quer dessa relação. Então, você está disposto a alguma coisa aqui entre nós que você ainda quer salvar? O que eu posso fazer para ajudar você a trabalhar mais nesse relacionamento? Então, focar da forma racional, que é a maneira que ele está olhando a situação agora. E caso ele não queira realmente mais esse casamento, se ele falar assim, eu não quero, me deixe em paz, eu não quero conversar com você, eu não quero mais saber de você. Então, você tem que dar esse tempo para ele. Você tem que dar, não pode ficar também implorando que ele queira o casamento. Isso, e enquanto dá esse tempo, começará a cuidar de você. Você tem que dar o tempo dele, mas ao mesmo tempo fazer ele enxergar o quanto ele está perdendo por não estar dando atenção a você. Então, foque em você. E assim, você vai dar chance para ele despertar e pensar, poxa, eu tenho que cuidar do meu casamento, a minha esposa está lá na frente e eu estou aqui ainda atrás. Eu preciso cuidar do que está acontecendo entre nós. Bom, casar é fácil. Se manter casado e principalmente bem casado é a parte que precisa ser aprendida todos os dias. E a pergunta continua. Afinal, quando é que um casal começa a separar? Porque assim como as pessoas se casam movidas só pela emoção, muitos também se separam pela emoção. E quando falta razão, muitos homens acham que é mais fácil substituir a esposa por outra mulher, ao invés de tentar resolver os problemas do casamento. E quando os problemas não são resolvidos, não adianta mudar de esposa, porque os problemas voltarão a se repetir. Mas nós reunimos alguns homens que já passaram por algumas separações, para entender melhor por que eles desistiram, ao invés de investir no relacionamento e resolver os conflitos. Acompanhe. Este é o Alex Elvis. Ele tem 41 anos. Nas horas vagas, faz cover do Elvis Presley. E foi casado por três anos, mas teve várias namoradas. Eu me casei com essa última e foram três anos de casamento e mais quatro anos de namoro e aquela coisa, sabe? Vai e volta, fica ou não fica. E acabei me apaixonando, só que acabou. Acabou justamente pelo motivo de ficar sendo monitorado 24 horas. Eu não conseguia mais respirar. Era a minha mulher me monitorando, era a família da minha mulher me monitorando, as filhas dela me monitorando. Eu já estava ficando louco. Sabe o que é louco? Eu estava quase parando no hospício. Podem ser muitas as atitudes que levam o homem a desistir de uma mulher. Às vezes, antes mesmo de entrar no relacionamento, eles já caem fora. E esses três aqui conhecem bem essa experiência. E aí, gente, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Graças a Deus. O que que pega numa relação? Mulher que não é cúmplice, que não é companheira. Nem quero me passar perto, não. Vaidade exagerada também faz o homem desistir? Você gosta de mulher vaidosa? Mulher vaidosa é a melhor coisa do mundo, Adriana. Ela só não pode se extrapolar. Ela não pode se extrapolar. Desleixo, uma mulher largada, isso eu não gosto. Acho que a mulher tem que se cuidar, tem que estar arrumadinha, bonitinha, tem que ser atenciosa, carinhosa. No meu caso, a mulher, se ela não gostar de Elvis, pra mim, já não existe mais. Mulher mal-humorada, eu acho que aí não tem coisa pior. Eu concordo plenamente, senhor Nicolau. E assina embaixo, parabéns. Falou tudo. Então vamos agora falar sobre as cinco razões por que os homens desistem e substituem facilmente a mulher. Primeira razão, o homem é mais prático. De forma geral, quando o casamento fica complicado, então ele acha que é mais prático simplesmente sair dele. Porque o homem quer paz, o homem quer tranquilidade, de forma geral. Depois do rush, da adrenalina, da aventura, ele procura mais a paz, a tranquilidade em casa. Então quando as coisas começam a complicar muito, ele acha mais fácil fugir do que enfrentar o problema. A segunda razão é porque o homem acha que não pede muito. Ele costuma ser bem mais simples, não custa nada, aliás, não custa muito agradá-lo. Mas se até no pouco que ele pede, a mulher resiste, ele não vê outra saída. Só que o fato é que nenhum relacionamento é simples. O homem pode ser simples, mas o relacionamento não é. E também uma terceira razão, a oferta é grande. Com tanta mulher disponível, ele tem a ilusão de que é mais fácil trocar porque a próxima vai ser melhor. Repito, é só uma ilusão, porque ele só vai trocar de problema. E a quarta razão é, a cultura manda. Com tantos homens trocando de mulher, ele acha que é normal. Um pouco mais de personalidade, por favor, homens, sejam vocês mesmos. Quinta razão, homem quer respeito. Quando ele não é respeitado, ele se desliga do relacionamento. O fato é que para você, homem, ser respeitado, você precisa fazer coisas que lhe façam digno de respeito. Seja líder, tome a iniciativa de resolver seus problemas no seu casamento, para que você, então, ganhe o respeito e não exija respeito. E essas dicas também valem para os solteiros. E se você quiser a nossa ajuda, envie o seu e-mail pelo site escoladomorresponde.com. É só preencher lá o formulário. No nosso laboratório de hoje, um casal está com problemas de adaptação. A esposa reclama que o marido fica levando os problemas da família para casa e deixou de ajudá-la. Mas o marido diz que as coisas mudaram e que ele não tem mais tempo para nada. Laboratório Mendes. Então, amor, você tem que compreender mais um pouco eu, tentar entender, sabe, os assuntos. Ultimamente, estou nervoso, essas coisas e... Todo dia você está nervoso? Sim, amor, mas é por um motivo, assim, se eu começo... A sua mãe? A minha mãe, sim. Eu junto um pouco do problema da minha mãe com o problema de casa e junto, junto e... Um pouco? Um pouco, sim, amor. Você pega todos os problemas dela, amor? Eu pego um pouco do problema dela por causa do jeito dela ser, do jeito dela não conseguir se cuidar sozinha. Eu já falei para você, sabe, de falta de carinho e atenção, já reclamei para você. A hora que eu pergunto o que foi, amor, sabe, eu mostro e pergunto o que foi, o que é, já pergunto para você, entendeu? Só que aí a hora que vai perguntar, ah, não sei o que, ela está pensando na minha mãe. Toda tua mãe, amor, todos os dias, sabe, a gente está com cinco meses casados juntos, no mesmo teto, entendeu? Nesses cinco meses, eu vou mudar, preciso mudar, não, eu vou mudar, não, eu vou mostrar para você. Só que você só está falando de boca. Você sabe como que eu era com você, quando a gente namorava, não é isso que a gente casou, entendeu? Eu falei para você, não, amor, eu vou mudar para você. Bom, primeiro a gente quer já pontuar aqui o que está acontecendo com o estado emocional da Renata e do José. É, nós percebemos que os dois estão altamente irritados, estressados com a situação e um com o outro. E a gente entende o porquê. Porque, primeiramente, né, os dois estão juntos há um ano e dois meses, estão casados há cinco meses e tem uma bebê nova aí de quatro meses e pouco agora. Então, há um alto nível de estresse e é agravante que o José se vê dividido entre cuidar da mãe e agora cuidar da esposa e da filha. Três mulheres. É, e sem contar que existe uma diferença de idade aí um pouco grande, porque ela tem 23 anos, né? E ele 30, então ele já é uma pessoa mais madura, só que ele sempre viveu, talvez, com a mãe. Ela está começando tudo, tudo isso é novidade para ela, relacionamento, tudo, criança, tudo. Então, ela já está vindo com a imaturidade dela, que ela é uma jovem, né? Já está com um filho nos braços e está tendo que saber ser uma esposa. Então, tudo isso traduz em quê? Irritabilidade. Presta atenção, José, presta atenção, Renato. Quando vocês, quando duas pessoas, um casal, está constantemente irritado pelas circunstâncias que nós acabamos de escrever, fica praticamente impossível o diálogo, impossível vocês chegarem a uma resolução dos problemas. Então, a primeira coisa a fazer é vocês entenderem que a situação é de alto estresse, vocês vão ter, como já falaram no início, vocês vão ter que usar de muita compreensão e paciência um com o outro e aprender a se acalmar, para não vomitar essa irritação em cima do outro, porque isso só vai prejudicar a comunicação, vocês não vão resolver nada. Então, primeira coisa, como, José, que você vai poder se acalmar? Como que você, Renata, vai poder se acalmar, controlar a sua irritabilidade? Algumas dicas óbvias, não falar quando você está com raiva. Então, José, se você percebe que você está começando a agredir, ela fala aí que, às vezes, você explode, começa a agredir, chutar as coisas, não é por aí que você vai conseguir nada com ela. Então, vocês têm que se notar, se eu estou irritado, não é hora de eu começar a conversar, eu tenho que arrumar uma maneira de me acalmar primeiro. Preste atenção nessa palavra, aceitar. Vocês dois têm que aceitar que vocês agora têm uma vida totalmente diferente do que vocês planejavam, talvez, um ano atrás. Então, você vai ter que aceitar que você tem uma esposa agora, José, e que você tem uma filha. Então, você vai ter que ser marido e pai. Então, você tem que aceitar essa vida. Vocês dois têm que aceitar. A Renata tem que aceitar também. É a nova realidade, gente. É a nova realidade. A Renata tem que aceitar o fato de que você agora, né, você engravidou, você tem essa nenenzinha. Então, agora, você tem que arcar com a situação que é mais difícil, realmente. Vocês começaram o casamento já com um bebê. Então, é difícil. Já é difícil ter um bebê. E você começar um casamento também é difícil. Então, tudo vai ser difícil. Então, você tem que aceitar o fato de que tudo é novidade para você e tanto para ele e que ele está tendo que aprender a se desligar da mãe dele. Você está tendo que aprender a lidar com o fato de ser mãe, de um bebezinho de quatro meses e de ser uma esposa. E até compreender que vai demorar um pouquinho. Então, vamos continuar assistindo. A gente vai dar mais dicas para vocês. Vamos lá. Eu mudei para você. Eu sou mais paciente. Você sabe como era para me agir. Sim, mas é claro que você tenha um pouco mais de paciência comigo, que eu sou mais devagar, né? Você foi mais rápido para mudar, mas você tem um pouco mais de paciência. Sei, amor. Eu não estou prestando para você mudar rápido. Você entendeu? Só que, assim, não quero que você seja igual a mim, mas só que você só fica falando. Você só fala. Entendeu? Assim, como você tem problema com a sua mãe, sabe, dos seus parentes, da sua família, eu também tenho a minha. Só que eu não fico pegando os problemas dele para mim. Eu já falei isso para você, amor. Não, mas eu quero que você tenha paciência, que devagar vai, eu vou mudando. Mãe, eu estou tendo paciência, mãe. Então, mais um pouquinho. Quanto tempo eu estou tendo paciência? Sim, mais um pouquinho, que eu sou devagar nas coisas, você sabe disso. Porque antes eu não precisava pedir as coisas para você. Você via lá e fazia. Você entendeu? Aí eu falava, amor, eu tenho que dar mamar para neném. Trocar. Você sabe como que é cansativo. Dar banho, trocar. Antes você ia lá e cozinha. Mãe, o que é que eu vou adiantando isso? Mãe, o que é que eu faço isso naquilo? Você não faz isso mais, amor. Agora, sabe, aí eu me cascando sozinha, entendeu? Às vezes eu sinto falta de você, do seu carinho. Antes você dialogava mais comigo, hoje você não dialoga. Você não sabe o quanto eu fico me sentindo só. O que a Renata está querendo dizer aqui, José, é basicamente um pedido de socorro. Ela está pedindo, olha, eu estou sobrecarregada. E além de tudo, ela tem que tolerar muitas coisas que não estão de acordo no casamento. Então, ela está pedindo socorro. Ou seja, você tem que pensar mais nela. Você disse que é mais devagar, a sua natureza talvez é mais lenta de reagir, de fazer as coisas no seu tempo. Tá bom, você não vai ser quem você não é. Mas isso não justifica você, tampouco, não fazer o esforço um pouco a mais para você poder dar conta, para você poder equilibrar esse fardo que está sobre os ombros da sua esposa. Se você, por exemplo, no seu trabalho, você trabalha, que eu entendo, com entregas e tudo mais. Com certeza já aconteceu de você ser cobrado pelo seu patrão. Olha, normalmente você entrega 10, faz 10 entregas no dia. Hoje você vai precisar fazer entregas em 15 lugares. Você vai ter que acelerar. Você é uma pessoa mais calma. Mas no dia que precisa acelerar, você acelera pelo seu trabalho, porque o seu patrão pede. Então, na sua casa, com respeito ao seu casamento, também, não é uma desculpa o fato de você ser mais lento, que ela tem que simplesmente ter mais paciência. Tá bom, ela tem que ter paciência. Mas você tem que ter mais interesse. Você tem que ter mais empenho, porque ela está gritando por socorro. É, a boa notícia é que vocês estão na fase de adaptação. Então, é normal isso. É normal o Renata do José ainda estar muito apegado com a mãe dele. É normal isso, né? Mas isso não quer dizer que você não vai se desligar, José, da sua mãe, né? É normal, Renata, que você esteja mais sensível, mais emotiva, porque você acabou de ter um neném. Você dorme pouco, é estressante, enfim. Então, é normal você estar se sentindo assim. E também é normal as coisas mudarem, porque realmente mudou. Tudo mudou. Então, como que vocês podem fazer isso na prática, José? Ela está gritando por socorro, está sobrecarregada. Então, se pergunte, quando você chega em casa, como que você pode facilitar a vida da Renata? Como que você pode aliviar a carga sobre ela? Você pode tirar o lixo para fora, você pode ajudar a tirar as roupas da máquina de lavar, você pode comprar alguma coisa que ela não teve tempo de ir no supermercado comprar. Ficar com a bebê algumas horas para ela dormir. Exato. O que você pode fazer para aliviar? Isso não vai diminuir a sua masculinidade, isso vai ajudá-la, ela vai apreciar mais, e vocês terão menos irritabilidade. Quanto menos irritabilidade, melhor o diálogo, melhor o relacionamento. E você vai ter tempo para fazer isso se você deixar um pouquinho a sua mãe. Vamos falar mais sobre isso. Sim, mamãe, às vezes eu tenho que ficar beijando, eu tenho que pedir beijo. Então, está vendo, é isso que você está falando. Não é só você que faz isso. Tudo bem se eu faço menos, só que eu faço menos, porque a meninê, ela precisa mais da mãe, entendeu? Para dar mamãe, você não amamenta. Sim, mamãe, tem vezes que a nenê está dormindo, a nenê está quietinha, a nenê está suprimada. Então, meu amor, quando a menina está dormindo, eu estou fazendo outras coisas. Quando eu lembro de você, eu vejo sozinho, eu vou lá quando vejo você sozinho. Eu não deixo você ali sozinha no vácuo. E outra, você vive, te amo, te amo todo dia. Só que tem muitas coisas que você não demonstra. Você pode falar mil palavras adoráveis para mim. Só que outra coisa, que você gritar comigo ali, que nem aquele dia, a menina gritou, a nenê gritou no meu ouvido, assim, brincando comigo, eu não ouvi você falando, você chegou, você fala que não fez isso. Mas você não ouviu aquele dia. Você não ouviu. Então, eu não ouvi. Você veio, ah, você está surda. Essa semana, você chutar a cama para me acordar, não deixar eu dar um cochilo. ou descansar. Entendeu? Acho que não. Você faz isso, amor. Aí eu respiro fundo, eu fijo que eu não estou brava, eu fijo que eu não estou chateada. Eu falo alto, amor, eu não grito, você sabe disso aí. Não, tudo bem, entendeu? Você fala lá, só que aí eu tenho que fingir que está tudo bem, que se eu demonstrar que eu fiquei chateada, aí você fica mais nervoso ainda, amor. Ah, mas tem que ser... Você fica chateada por qualquer coisa também. Eu nem ficava, amor, ficava. Você fica, entendi que você fica, entendi que qualquer coisa. Não é de te chamar de surda, de falar de certas coisas que você já me falou, que você sabe que me chateou. Eu tinha... Não, amor, qualquer coisa que você fala, não presta atenção, você já olha, já fala, mas deixa quieto, deixa pra lá. Só porque eu não prestei num vídeo que você falou, não ouvi. Às vezes eu faço isso, não é sempre. Não, ontem mesmo, hoje mesmo, estava passando na televisão, você olhou, aí eu olhei pra lá, você falou, ah, deixa quieto. Eu falei, não, deixa quieto, porque já passou, amor, mas não falei, deixa quieto, e eu fiquei emburrada lá. Mas não parece. O motivo principal de estar com você mesmo até hoje é porque eu amo você, entendeu? Pelo fato de você ter me conquistado do jeito que você era antes. Você mudou, porque assim, eu falei pra você, eu falei pra você que eu ia mudar pra você, eu mudei, só que aí você fez o contrário. Só que eu sei que lá no fundo você é aquela pessoa que você me conheceu. Eu também te amo. Então? Te amo, sempre vou amar. Essas são as qualidades que você... Tem um pouco, igual eu falei, tem um pouquinho de paciência que eu vou deixar os problemas da minha mãe, os problemas de fora e eu vou ficar entre eu e você e... Então, que nem agora você... E voltar a ser o que o Roberto que você conheceu. Suas considerações finais, Cristiana? É, Renata, você disse que ele mudou, mas você mudou também, né? As condições, a situação mudou, mudaram, as situações mudaram e os dois têm que mudar com a situação também. Então vocês antes não tinham bebê, né? Vocês não tinham casamento. Então era aquela conquista, aquele jogo de conquista. Agora não. Então não fique com essa expectativa de manter aquilo que vocês tinham lá atrás pro resto da vida. Isso não acontece. O que vai acontecer é o seguinte. Diante dos problemas que vocês estão passando e vão passar, vocês vão aprendendo a resolver os problemas, mudando pra se adaptar um ao outro e o amor, então, vai fortalecendo. E aí vocês vão crescendo. Então vai mudando, o relacionamento vai ficando mais maduro. Agora é um bebezinho o relacionamento. Exato. Agora, com respeito à sua mãe, José, você tem que pensar o seguinte. Quem mais na minha família pode dividir esse fardo de ajudar a cuidar da nossa mãe? Você tem que começar a dividir o fardo à medida do possível. O que cabe a você que você realmente tem que fazer? E a Renata tem que entender que ele tem a mãe se ela realmente só tem ele. Não é justo que ele abandone a mãe. Então, algum tipo de apoio ele vai ter que dar à mãe, tá, Renata? Então você tem que entender isso. Agora, o José tem que equilibrar pra que ele, então, tire o tempo que a Renata não vai precisar dele, não vai sentir falta dele. Talvez ela está ocupada com outras coisas, é o momento que ela está fazendo as coisas dela. Você aproveita esse momento, José, pra, então, ajudar e fazer as coisas pra sua mãe. Pra não roubar o tempo que você tem com a sua esposa e com a sua filha. Então você vai aprender a fazer esse equilíbrio, tá bom? Outra coisa é a comunicação entre vocês. Vocês estão presumindo muito o que o outro está pensando. Você, ela fala pra você, ah, deixa quieto, você já está achando que ela está falando A, B, C, D, até o Z. Vocês não podem ficar adivinhando o que o outro está pensando, o que o outro quis dizer com uma palavra. Se você não gostou de uma coisa que a pessoa falou, então não se feche, não fique com raiva. Simplesmente esclareça, vem cá, peraí, você está chateado com alguma coisa, eu falei alguma coisa, você está falando assim comigo, o que você quer dizer exatamente? Não tente adivinhar, mas esclareça o que a pessoa quis dizer, porque na maioria das vezes vocês falaram aí, foi mal entendido. Um presumiu que o outro quis dizer uma coisa, na verdade não foi nada daquilo. Então, não presuma. Faça certeza do que você entendeu, tá bom? Eu tenho 21 anos. Um defeito, eu acho que é a impaciência. Minha mãe, minha irmã, me acham grossa. Você namoraria uma pessoa assim? Nossa, me irrita pessoas que falam devagar, incomoda pessoas que se acham dona da verdade, isso me irrita muito. Dia 13 de dezembro, meio-dia, estreia, ninguém é perfeito. O que pode mudar na sua vida em um minuto? A cada minuto, você tem 300 chances de se apaixonar ou de se interessar por alguém. Sim, a neurociência afirma que o cérebro humano precisa de apenas 0,2 segundos para despertar o amor. A cada minuto, três pessoas dizem sim e se casam. A união não demora mais que um minuto para ser formalizada. Um desses três casais vai se separar, o que significa que a cada minuto um divórcio é assinado. O que você vai fazer com o seu minuto? 120 minutos para blindar seu casamento. Seu casamento protegido, um minuto de cada vez. Seu casamento ainda tem um minuto de vida? Olha só o que nós achamos aqui na Escola do Amor. Hoje o programa Escola do Amor desembarcou na capital sergipana, terra do caju, do caranguejo e de muitas festas. E é nesta alegria que nós vamos conhecer uma jornalista que faz sucesso nas telinhas. E como ela mesma diz, bora lá assistir algumas matérias. Bora? Bora lá? Bora lá comigo? Então, bora lá. Esta é Renata Alves, ou melhor, a repórter simpatia, assim apelidada pelos fãs. A jornalista abriu as portas de sua casa para mostrar um pouquinho do dia a dia. E reparem só na mesa do café da manhã. Não é só porque a gente está aqui que você montou essa mesa, não. Ela come isso todo dia de manhã. A gente come. Eu gosto muito de comer. Essa é a desvantagem. Nas matérias quando a gente grava, eu sempre apareço comendo. Aí todo mundo diz, mas você come isso tudo? Assim, eu compro. Depois do café da manhã, aí eu vou para o escritório, que eu vou pesquisar as curiosidades, né? Porque às vezes as pessoas dizem, mas como é que você acha tanta coisa? Então, assim, tem a internet. E quando eu chego nas cidades, as pessoas já conhecem muito o estilo do Achamos. O estilo das matérias mais excêntricas, curiosas. E as pessoas vão me passando. Quando eu chego na cidade, tem fulaninho. E aí eu vou anotando tudo. Aí quando eu volto naquela cidade, eu já tenho o que já me foi passado quando eu estava lá. E deve ter muita história engraçada, né? Tem, tem, tem. Tem algumas. Só que saco vazio não para em pé, né? Vamos comer, né? Senta aí, bora comendo. Então, como a gente tem muita coisa para fazer hoje, acho que a gente precisa dar uma reforçada. Mas assim, tem que botar manteiga ou requeijão. Entendi, entendi. Não é seco não, Vera. Como que é a sua vida em casa? Então, em casa ela é muito tranquila. Quando acordo, é o cafezinho da manhã, é o trabalho no escritório. E aí, assim, eu vou, tenho mais exercício físico que não gosto muito, mas não vou. Tem que ir, porque depois de um cafezinho assim, tem que ir. E vou, levo meu filho para a escola também, dou o almoço, levo para a escola. A gente é muito caseiro. Renata gosta da tranquilidade de Aracaju. Por causa do trabalho, chegou a morar quase um ano na capital paulista, mas não se adaptou. E eu senti a falta das coisas assim, extremamente simples, que para quem vive lá, talvez não perceba. E todos os dias, durante 11 meses, eu olhava para o céu e procurava a estrela. E aquilo me fazia muita falta, eu tinha muita falta. Quando eu fui para São Paulo, eu fazia muito, ah não, bora lá, bora lá. E as pessoas pensam que eu criei o bora lá, mas não, o bora lá é do Nordeste. Ela sempre trabalhou na capital sergipana, iniciou a carreira na rádio, pouco depois ingressou na TV Atalaia, afiliada da Rede Record. E desde então, faz matérias com personagens inusitados, atualmente no Domingo Espetacular. E esse é o cantinho especial de onde saem as ideias para as matérias. Eu gosto muito do resultado, final. Quando eu vejo lá, eu acho que valeu a pena, foi um trabalho de equipe muito bem feito. O Bode Bito foi a minha primeira matéria e até hoje, impressionantemente, como as pessoas lembram. Ah, menina do Bode. O Bode Bito está no auge da fama. Ele virou até um galã de cinema. Quando você lida com pessoas, com o povo, é sempre coisa muito nova. As pessoas estão ali com um carinho tão grande com você, né, que a matéria não pode ficar diferente. A matéria sempre fica muito legal. Mas, assim, teve uma matéria que eu senti muito medo, pânico, pânico, que foi na Costa Rica, que foi no salto do buggy jump. Os passos mais difíceis da minha vida. Para fazer as matérias, ela viaja geralmente duas vezes por mês. Apesar da rotina corrida, quando está na cidade natal, sempre tira um tempinho, só para ela. Eu faço academia, eu vou para o Pilates, que eu acho que é um tempinho legal que eu tenho para mim. Eu gosto de andar de bike quando o Diego está na escola. Eu gosto de sair com as amigas, eu gosto de, adoro o telefone. E aí, amiga, estou com saudade, bora fazer alguma coisa. Imaginou que chegaria onde chegou? Você também, eu tenho de... Não, não, assim, acho que as coisas aconteceram muito rápido, né, comigo. Graças a Deus eu tive sorte, eu tive oportunidade. E graças a Deus eu estou aprendendo, eu acho que eu estou cada vez mais, eu acho que ficando melhor. Quando você acredita no que você quer fazer e você gosta de fazer aquilo, né, determinada função, eu acho que as coisas fluem naturalmente. Então, como eu sempre quis TV, antes eu não sabia se eu conseguia fazer o plano sequência. Foi na primeira matéria. Na primeira matéria, que foi do Body Beat, eu vi que eu conseguia fazer. Na segunda, eu já fazia mais fácil. Hoje eu consigo pensar o achamos, né, o quadro como um todo. Então, assim, eu acho que... Eu acho que está legal, né? Eu acho que está maravilhoso. Eu acho que está legal e o mais bacana é o reconhecimento do público. A minha satisfação maior, Verônica, é quando eu chego e, assim, eu ouço a pessoa dizendo Você é exatamente aquilo que eu vejo na TV. Bom, Renata Alves e Diego, bem-vindos à Escola do Amor. Obrigado, Renata. Obrigado, Cris. Obrigada, obrigada pelo convite e bora lá, né? Bora lá. Vamos conhecer um pouquinho mais a história de vocês. Mas eu fiquei curioso ali, aquele salto de bungee jumping ali na Costa Rica. Foi? Por que na Costa Rica? É muito alto lá? Foi na Costa Rica. Costa Rica é um país, assim, que naturalmente ele é muito conhecido como uma terra de esportes, de muito verde, de natureza. E a gente foi fazer uma série para o Domingo Espetacular lá e uma das pautas era pular de bug jump. E foi pavoroso. Foi pavoroso, assim. E as pessoas perguntaram, engraçado, perguntaram assim, mas você tinha que pular de qualquer jeito? Eu disse, não. Eu não fui obrigada a pular. Mas eu tinha, eu achava que eu tinha necessidade de pular, porque todas as matérias, as reportagens, eu sempre participo. E o público espera muito disso. Eu disse, não, aqui não pode ser diferente. Só que tem um segredo. Vou contar, viu, amor? Eu vou contar. Que lugar? Que lugar? Aqui é o lugar, né? Na frente do público. Na frente, sem esconder nada. É o segredo. Quando eu fui fazer essa pauta, aí eu sempre ligo. Amor, vou fazer isso, isso e isso. E eu sempre pergunto muito ideia para Diego. O Diego tem umas ideias bem legais. E eu gosto muito de ter essa parceria com ele. E eu disse, vou fazer uma matéria de esportes radicais. Não, amor, você vai ter uma tirolesa que tem que atravessar. Beleza. Eu não contei o salto para ele. Porque se eu contasse, ele ia dizer, mas você vai saltar. Entendeu? Aí já ia ficar preocupado e ia ficar com mais medo ainda. Eu disse, meu Deus, porque se desse errado, ele ia dizer, tá vendo? Eu falei. Eu falei que não ia dar certo. Eu não ia nem poder dizer. Mas eu acho que no momento crucial, eu ia estar ouvindo, entendeu? Eu disse que não ia dar certo. E assim, eu não contei, mas foi uma superação. É uma explosão de adrenalina que não tem igual. É uma experiência muito boa. Aí quando subiu, eu peguei o telefone e disse, amor, você não sabe o que eu fiz. Ele, o que eu? Pulei de banquete. Mas Renata, eu falei, não, amor, já estou viva, já pulei, já deu tudo certo. Quer dizer, deve ter ficado feliz depois de ter superado isso, né? Ter essa história para contar. Foi uma superação, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que se eu for um dia fazer isso, eu vou ter que fazer do mesmo jeito que você fez. Não contar para ela, só contar depois. Não é, porque você já está com medo de fazer e quando você ouve a pessoa também dizer, não, mas isso é perigoso. Aí ele faz, mas é inata. Mas precisa se arriscar tanto, não é, amor? Quem garante que vai dar certo? Não, não, não. No parque de diversão é a mesma coisa, assim, tudo. Não, você já sabe que não é para fazer isso. Mas eu não sou contra. Eu acho interessante, mas assim, é só questão de ponderar, porque ela estava em outro país, em outro lugar. Então o mínimo que poderia ser feito era, assim, quais são as referências dessa empresa? Se é no meio que a gente já conhece, então a gente já sabe quais são as empresas que têm know-how, que sabem fazer isso. Mas quando você vai para outro lugar e de primeira você faz uma coisa dessa, é um risco acrescentado ao esporte, né? Já deu para perceber quem é a voz da razão aqui nesse casamento, né? Quem que tem que equilibrar essa balança aí. Bom, a gente vai conhecer um pouquinho mais da história da Renata e do Diego. Acompanhe. Eu conheci o Diego quando eu entrei na universidade, né? No ano de 2000. Eu estudava na mesma sala e aí, na verdade, eu não fazia parte do grupo dela. Ela conhecia outras pessoas e eu conhecia outras pessoas também. E com o passar do tempo, as coisas vão se integrando mais, as pessoas vão se conhecendo melhor. E durante quatro anos, o Diego foi muito, muito meu amigo, assim. Eu gostava muito de estar conversando com ele. Então a gente começou a fazer programas fora da universidade. Eu fiz um estágio, já era na rádio que ele trabalhava. E quando eu cheguei lá, a gente começou, ficou ainda mais próximo. E eu acho que essa proximidade toda acabou aqui. Mas, por incrível que pareça, a Renata não é muito atenta, assim, às coisas, né? Às vezes ela parece que as coisas passam despercebidas. Isso que ela me diz hoje, né? Eu gostava tanto dele, assim, que eu fiz comercial. Eu fazia comercial de Diego. Isso mesmo. Eu conversava com ela, com as amigas dela, e ela ficava fazendo propaganda minha para as amigas dela. Então, eu dizia para as amigas, ó, é um bom partido, e aí, aquele cara, tal. Não via com outros olhos. Mas eu tentava passar tudo isso que eu achava, que eu gostava, que eu achava ele uma pessoa muito bacana, que eu gostava do jeito dele, da conversa dele. Eu tentava passar tudo isso para as minhas amigas. Ela não se tocava que, na verdade, a intenção era parar com ela, né? E no final, as minhas amigas diziam, Renata, você não está percebendo, não? Porque, assim, o interesse dele não é com nenhuma das suas amigas, não. Eu acho que ele é interessado em você. Ruim é que eu não me sentia, né? Mas, é... Ficava, assim, meio desapontado, porque ela não percebia qual era a real intenção, né? E, no fundo, no fundo, acho que eu que queria comprar, sabe? Todo esse produto que eu anunciava. A partir desse momento que a gente já começa a fazer programas, fora o ambiente estudantil, fora lá, eu decidi convidá-la para a gente sair. E foi aí, foi nesse jantar que rolou o primeiro beijo e isso já tem 10 anos. E hoje, olha, nada mais de apresentar amigas, porque cortou, fechei, ele agora é meu, viu? E, na verdade, foi você que ficou com ele. Lógico, lógico. Agora acabou todo tipo de comercial, entendeu? Agora é meu, né, amor? Né? Quanto tempo de casamento? Já são 10 anos. 14 que a gente se conhece, né? E 10 anos juntos. Eu sou muito voadora, assim. É de mim, né, é de mim mesmo. E ele é uma balança, ele me equilibra, entendeu? Ele vai, ele me puxa, assim, para o chão e diz, ó, eu sou mais emoção, ele é mais razão. Então, ele diz, ê, mundo de Alice, volta aqui, ó, está acontecendo isso, isso e isso. Então, ele é que mantém. Muito legal. Quer dizer que você é desligada? Sou. Demais. Como é que você é desligada? Assim, eu às vezes penso que a coisa está bem, está normal, eu não percebo quando não está. E aí vem o Diego e diz, ó, é isso, isso e isso. Ele, na verdade, ele me puxa, ele consegue me centrar, né? De centralizar mesmo, né, amor? Às vezes eu digo, não, mas está tudo bem, eu sou muito positiva para as coisas, eu sou muito otimista em tudo. E no relacionamento também acaba acontecendo isso. Às vezes eu faço alguma coisa de, não foi por maldade que eu fiz, não foi por malícia, não foi por maldade, mas é por ser desligada que eu acabo, às vezes, em algum momento, afetando. E aí o Diego chega e diz, ó, DR, é ele. Ele chega, faz, ó, está acontecendo isso e isso. Ele foi desligado em relação ao casamento, porque você foi e fez aquilo que você queria fazer. Eu fiz, o delivery, não foi por mal? Delivery, delivery, o casamento está aqui, vai fazer o que amanhã? Nada, não, porque amanhã nós vamos casar, está a hora. Foi assim mesmo, eu peguei, fui no cartório, era um amigo meu. Que trabalhava lá. Fiz, botei numa pastinha, e daí eu disse, amor, um presente para você. Aí tinha a data, né, na hora. A data e o horário. E aí era um dia de domingo. Era um dia de domingo. Como foi um presente de aniversário, que o dia do casamento é o mesmo dia do meu aniversário, então foi o presente. Como não podia esperar para a segunda, então acabou sendo no domingo. Ela se deu de presente para você. É, na verdade, é. Aí tinha que ser no mesmo dia do aniversário. E era no domingo. E essas diferenças não irritam às vezes, não? Você, por exemplo, o jeito dele mais pé no chão, mais focado, não irrita você? E vice-versa, o jeito dela não se irrita de vez em quando, não? Com mais medo. Não, mas veja, isso poderia até irritar anos atrás, mas depois de um tempo a gente começa a se conhecer mais. Então, quando você conhece, as atitudes, por mais que não sejam da forma que você esperava, elas são previsíveis. Então, como elas são previsíveis, elas ficam mais fáceis de serem compreensíveis. Então, isso ajuda a que a tolerância aumente e os problemas sejam resolvidos. Então, você já sabe o que esperar dela, né? Você já sabe como que ela é, então você já não se surpreende mais. Claro, e aí você já vai antever o problema, né? Se você sabe que vai por aquele caminho que não é o que você quer, então você já vai, adianta um passo para que não chegue ao problema. Ele é exatamente assim. Eu acho que eu estou melhorando. Eu estou conseguindo ouvi-lo mais, porque ele às vezes diz, poxa, mas você não ouve o que eu falo, né? Ele às vezes diz, não, parece que entra por um ouvido e sai pelo outro, mas não é. Eu consigo absorver, mas é da minha personalidade mesmo. Eu sou muito... Eu vivo com muita leveza, assim. Eu sou... Para ter alguma coisa, algum problema que afeta, tem que ser um problema muito grande. Porque de contrário, não. Eu consigo levar as coisas, né, na tranquilidade. Mas eu estou conseguindo mais, eu acho que eu estou melhorando mais. E esse jeito cauteloso dele, prudente e tudo mais, não irrita você, do jeito que você é? Não, não. Assim, às vezes, quando eu tento dizer, não, eu estou fazendo isso, mas não é proposital, se eu fiz isso, desculpa. Aí às vezes o Diego olha e faz assim... Quando ele olha assim, eu digo, poxa, Diego, você não está acreditando em nada que eu estou falando. Aí isso me irrita, entendeu? Profundamente. Mas veja, a antagonia dos jeitos não é só na questão de resolver problemas, mas na forma de agir. Então, se a gente vai planejar alguma coisa, então, poxa, quem é que vai planejar? Tá, tudo bem. Então, a gente já sabe quem é que vai por esse caminho. Então, no dia a dia fica mais fácil. Fica mais fácil. E não é uma coisa assim, ah, essa é a minha parte, essas são as suas coisas, vão se somando. No começo, parece que são mais diferentes, mas depois elas vão ser... A gente consegue equilibrar, a gente consegue equilibrar. Não é assim, ah, eu chato e eu sou legal, não. Até porque esse programa está sendo visto por milhões de pessoas nesse momento. Não, gente, ele não é chato. Aí vai ficar, não, então para ser feliz tem que casar com um cara chato, com um cara chato. Não, não, não. Diego, tem um senso de humor. Eu queria que você dissesse ali para a câmera que... Tem que me retratar, né, irmão? É que essa questão não é de que o cara seja chato, é um jeito diferente. Não vai chover e meio lá. Pô, você chamar um cara chato para o lugar. Atenção, Brasil, ele é muito... Não, eu já vou estar fazendo propaganda de novo de você, corta. É, então, é bom. Não, você tem o marido que você precisa, na verdade, né? Sim, sim. Você falou tudo. Eu acho que é essa a balança. Eu acho que se eu tivesse uma pessoa que também, ó, estou nem aí, já não teria dado certo, porque se... Eu sei assim, dois meio que voadores. E Diego, não. Diego, ele é muito responsável. Renata, eu queria fazer uma pergunta. Vocês falaram que quando você pediu ele em casamento, né, e vocês se casaram, mudou Acho que não foi bem pedido. Não, não foi. Foi uma intenção. Foi isso que mandou ele casar com você. Mudou muito, né? Depois disso, mudou muito. O que vocês queriam dizer com isso? Eu acho que deu mais uma centrada, uma coisa de, ó, é isso, é oficial. Não é que não fosse oficial, mas é uma coisa que eu acho que mudou, né, amor? Ficou diferente de certa forma. Quando você assume um casamento, com toda a carga que isso leva, você passa a ter mais apreço e você sabe que você tem que tratar isso com mais responsabilidade. Então, você pergunta sobre essa virada. Então, tá, você já mora, vocês já estão juntos. Mas quando você oficializa isso, parece que no dia seguinte você tem um novo olhar sobre aquilo tudo. Não é que vai mudar radicalmente. Mas alguma coisa fica diferente. É uma segurança que dá, né? É uma segurança. Agora, realmente, a gente pertence um ao outro. Sim. Não é uma coisa, assim, que pode não dar certo. Não dá certo a qualquer momento. Mais empenho, né? Vai haver mais empenho, né? Sim, sim. Agora, sendo você como você é, tão organizado, focado, tal, razão, por que que você não tomou essa atitude antes? Porque foi mais impulsividade sua? Foi uma coisa que você cansou de esperar da parte dele? Por que que foi? Não, na verdade, assim, quando a gente morava, né? Quando a gente já estava morando juntos, era tudo muito cômodo. Estava tudo perfeito. Era muito cômodo. Então, assim, eu disse, não, vou... Foi mais impulsividade. Aquela coisa, assim, que eu acho que, não, vai precisar. Eu acho que está precisando disso. Eu acho que o momento pedia aquilo. Talvez a gente planejasse fazer uma coisa mais planejada, até redundantmente falando, mas marcar fazer isso. Então, ela já... Mais oficial. Pegou o atalho do caminho e já... É, mas eu acho que deu certo. Acho que deu certo. Já tiveram crises em casamento? Alguma crise? Sim, todo casamento tem, né? Todo casamento tem crises e a gente procura tentar mudar, né? Tentar se adaptar para resolver da melhor maneira possível. Sabe uma coisa que me surpreendeu? Estava lendo, né? O livro de vocês, O Casamento Blindado. E, assim, quando a gente percebe a Cris e o Renato dando as dicas, quem está em casa, você diz, poxa, eles são perfeitos. Não é? E, assim, me surpreendeu muito. Eu achei muito bacana quando você falou da... Quando vocês foram morar nos Estados Unidos. Que o Renato trabalhava muito e ela estava ali. Sozinha. Sozinha. Então, essa parte eu achei muito interessante. E como que vocês conseguiram driblar essas diferenças, se adaptar, modificar. Eu acho que o mesmo acontece com a gente, né, amor? Então, nenhum casamento é perfeito. Se alguém disser que é perfeito, não é. É, cada um tem seu jeito, cada um tem a sua individualidade. Mas a gente consegue ir moldando para que as coisas andem da melhor forma possível. É verdade. Eu fiquei sabendo que foi você que deu o livro para ela. É verdade. É. Foi. 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 Ele disse... Pode ler. Você precisa ler isso aqui? Você precisa ler isso aqui. Ele só faltou marcar o capítulo. Ele só faltou assim, ó. Tá grifado. É isso aqui. E quando eu digo assim, que muitas coisas acontecem, mas eu digo, não, não é por maldade que às vezes eu acabo não percebendo. Eu me identifiquei que nessa vez que vocês viajaram e vocês estavam distantes, que foi no início do casamento, quando você passava o dia todo trabalhando e aí você dizia, mas, poxa, mas por que ele não dá atenção que ele dá quando ele tá na reunião, quando ele tá em contato com outras pessoas? Mas não é por maldade. Você faz e você não percebe. Os nossos erros nem sempre são... Nunca é intencional. A gente não quer machucar ninguém. Só que o problema é que você acaba... O seu jeito acaba atrapalhando o relacionamento. Então você precisa ajustar o seu jeito. É uma frase que a gente fala e gosta de repetir bastante, né? A gente fala no livro sobre isso. Se o seu jeito não é bom para o seu casamento, você tem que dar um jeito no seu jeito. Porque senão, ainda que não haja intenção... Não evolui, né? Não evolui. E ainda que não haja intenção, a dor é igual. Se você machucou com intenção ou não, a dor é igual. E assim, às vezes as pessoas não têm esse contexto, dessa ideia, dessa frase, como você coloca no livro, que se o seu jeito não cabe, você muda o seu jeito. Mas se as pessoas têm a intenção de estar abertos para trocar experiências ou aprender, isso é interessante. Talvez a nossa participação aqui no Love School não seja tanto para dar um exemplo de como fazer, mas dar um exemplo de que se pode aprender. E que aprender pode ser muito mais importante do que dar algum tipo de exemplo. Uma dica que a gente percebe que ajuda muitos casais com personalidades assim tão distintas como a de vocês, né? A Renata mais aberta, mais assim extrovertida, você mais centrado. É que a pessoa que é mais centrada, como o Diego, ela normalmente se sente um pouco excluída. Ela se sente um pouco assim que não existe, né? Talvez não tão exageradamente, mas há momentos em que ele gostaria de ser mais reconhecido, mais notado. Porque você nota todo mundo, você fala com todo mundo, o mundo é a sua casa, digamos assim. E ele parece que às vezes é um pontinho só no seu mundo. Então, a pessoa que é assim mais extrovertida, ela tem que fazer um esforço, às vezes um pouco extra, para dar um reconhecimento a esse que é mais quieto, mais calado. Porque ele não faz muito esforço para chamar a sua atenção. Ele espera que você faça um esforço e dar atenção, como você faz para as outras coisas. É uma dica que a gente percebe que ajuda os casais com essas diferenças. É uma boa dica. Está anotado, amor. Está anotado. Nós temos essas diferenças. Não é. Nós temos essas diferenças. Mas assim, mas o... Acho que o bacana de tudo isso é que hoje, assim, eu percebo que tem essa evolução. O primeiro caminho da mudança é a consciência. Você começa a perceber, se perceber. Bom, está acontecendo isso. Não sei como mudar ainda, mas eu já estou ciente que tem uma situação que eu preciso mudar, que eu preciso melhorar. Esse é o primeiro passo. Agora, contem para a gente o que aconteceu na mão de mel de vocês lá em Veneza. Estávamos viajando. Deixa comigo. Depois eu conto a minha, né? Estávamos viajando, passeando, né? A gente gosta muito de viajar. E em uma das viagens dessas que nós gostamos de fazer, nós estávamos em Veneza e lá existem os apuretos, né? Aqueles... Isso, os barcos, né? Os barcos de transporte lá e a gente estava indo de uma ilha a outra. E na hora de descer, no ponto de descida, alguma coisa caiu. Ela soltou alguma coisa e ela ficou para trás para pegar. A gente já estava saindo. Como havia poucas pessoas na embarcação, a nossa saída tinha que ser rápida. E na hora de sair, ela ficou. Eu desci. E na hora, o pessoal pouco paciente, né? Porque, pô, devia ter esperado eu pegar a minha mulher lá, né? Mas os caras arpou com o barco e aí ela disse... E eu fiquei. Eu desço no próximo ponto. Só consegui falar. Eu vou lhe esperar. Vou lhe esperar. Mas qual era o próximo ponto? Qual era a linha do barco, né? Porque é difícil saber qual é o próximo ponto. É como o ônibus, né? Porque eu pensei que fosse... Não, o barco vai parar no próximo ponto. No próximo. E ele vai pegar o próximo barco e vai descer no ponto que eu estou. Vai pegar o próximo ponto. Então, aí eu peguei um barco que passou e no próximo ponto ela não estava. Por outro lado ela não estava. Aí rodei procurando ela por várias ilhotas lá e ela não estava em lugar nenhum. E já, acho que umas três horas depois... Três horas depois. Eu consegui encontrá-la realmente numa ilhota mesmo, sozinha lá. Estava lá esperando, quase que chorando. Ela não falava italiano, então ficou difícil, né? De encontrar lá e aí... Imagina, como era que eu ia explicar que eu me perdi no meu marido? Pois é. E três horas depois, ele, ó... Aí ele chegou lá e falou, você... Eu digo, eu estava aqui. Não saí desse ponto, no próximo ponto. Qual era o próximo que era a pergunta? Mas foi joia. Mas é uma história que a gente não esquece, né? É verdade. É, história boa. Nós notamos que ela usa aliança e você não. Opa! Vamos à explicação? Foi numa viagem. Numa viagem recente, acabei deixando no hotel. Mas ela estava no dia em que a câmera está fechando o meu dedo também. Fecha, vale a pena. Não tem marca, não. Não tem marca mais. É porque o sol de Aracaju é muito forte. Aí deixou na viagem. Aí deixei no hotel. Ela estava lá no dia. Foi. Acabei deixando. E aí, não, vamos comprar. E não achamos o João igual. E aí, acho que na próxima viagem a gente... Ok. Eu acho que eu já posso ir hoje procurar se chegou igual, né? Né, Cris? O que você acha? Também acho. Não é? Acho que não vai muito certo não, né, Diego? É verdade. Como nós já falamos várias vezes aqui, né? Quando as diferenças são bem aproveitadas, elas fazem o casal crescer e não diminuir. Se eles souberem aproveitar essas diferenças. Então, enquanto que um voa, o outro tem os pés no chão, bem plantados. O que dá muita segurança, né? E assim a parceria fica perfeita. Então, é isso que a gente colhe aqui, resumindo da história de vocês. Que apesar das diferenças, vocês aprenderam, estão aprendendo, né? Sim. E vão continuar aprendendo nos próximos 10 anos, 20 anos. É, porque a gente ainda está aprendendo. É, nunca para. Isso aqui é bom. Casamente, não exercício contínuo, né? Exato. Não acaba. Mas desde que o acordo está de... Agora com essa responsabilidade, é para sempre, né? Então, eu vou aprender a conviver com essa pessoa. Não tem outra escolha. Não tem plano B. Não tem plano B. Exatamente. Falou bem. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado. Obrigada a vocês. A gente que agradece. Estamos esperando a realização do Love School em Aracaju. Em Aracaju. E eu sei que vocês vão anunciar em breve. Vamos marcar na data. Vamos, assim, inverter agora a entrevista, né, amor? É. Comece. É verdade. Grande evento lá. Nos pegaram agora. Nós estamos devendo uma visita a esse maravilhoso estado. Eu tenho raízes nordestinas. Toda aquela terra lá de Paraíba está aqui no meu sangue. Quente. Eu nem tenho. Ela também, de Alagoas. Ah, é? Vizinho. E Belém também, dos avós e tal. Então, a gente gosta muito do pessoal do Nordeste. Nossa agenda não permitiu ainda, mas nós vamos. Pronto. Estamos esperando vocês lá. Isso. Bem cobrado. E a data, hein? E a data. Bem breve. Anunciamos aqui no Love School. Obrigado, Renata Alves. Por nada. Obrigada a vocês. Obrigado, Renata. Obrigado. Obrigado a eles. Maturidade, parceria, respeito e muito trabalho. É isso que faz com que muitos casamentos, como o da Renata e do Diego, dêem certo. E se você acha que pode fazer mais pelo seu casamento, ou mesmo se você está solteiro, por exemplo, solteira, e deseja que a próxima pessoa seja a definitiva na sua vida, então você é nosso convidado para assistir as nossas palestras. Todas as quintas-feiras. Olha quem já foi e aprendeu muito. Eu vim aqui a primeira vez, é um pouco imatura em relacionamentos, já vim sofrendo há um tempo e é cada dia estar aprendendo mais. Eu era uma pessoa muito, sabe, insegura, eu era muito sumenta, agora eu estou, aos poucos eu estou mudando. Acrescenta muito, ajuda muito, dá uma visão que às vezes a gente não tem, né? Cheguei, eu tinha uns dois meses que eu estava separada, não comia, não dormia, só chorava, chorei a reunião todinha e ali eu senti o amor, tanto de Deus quanto das pessoas que estavam ali e eu não saí nunca mais, né? Hoje a palavra falou muito com a gente, que é medo, né? E a gente tem que ter o amor com a fé, né? Fazer dois meses que eu saí do relacionamento, mas ainda eu gosto da pessoa e estou lutando por ela, mas eu estava agindo da maneira errada. Eu estava meio que sufocando já a pessoa por um medo de perder ela. Na primeira vez eu vim, ainda comprei o livro, aí dei para o meu namorado, aí ele também já está um pouco mais sábio e agora a expectativa é dele vir também. Tem que praticar, não adianta vir, ouvir e sair e aí depois falar, ah, nada acontece, se você não praticar não vai acontecer mesmo. Eu brigava muito por besteira e assim, eu queria ser sempre a última palavra a mim, então ele brigava, eu ia lá e brigava, ele fazia alguma coisa comigo, eu ia lá e dava o troco. E agora eu estou abaixando a bola um pouquinho mais, ele briga, eu espero ficar mais calma para tentar resolver. Não deixa você amar por amar, tem que pôr a fé na frente. E lembre-se, as portas se fecham cinco minutos antes de começarmos, sem exceção. Portanto, não cheguem atrasados, tá bom? Anote aí o endereço, Avenida Celso Garcia, 605, no Braz. Tudo é gratuito, inclusive o estacionamento e a creche para os seus filhos. Quinta-feira, 10 horas da manhã e 8 horas da noite no Templo de Salomão. Esperamos por vocês. Obrigada, alunos, pela presença e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.